Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus por essa oportunidade de estarmos na casa do nosso Senhor. Quero meditar com os irmãos acerca do que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, um verso bastante conhecido, aliás, uma passagem bastante conhecida, versículos que a gente costuma ler na ceia do Senhor. A minha versão talvez seja um pouquinho diferente da sua, estou usando nesse momento a NVI, mas você acompanha na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim, Pois recebi do Senhor, porque também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, anuncie, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então come e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Só até aqui eu quero ler. E antes de pregar, eu gostaria de pedir aos irmãos que nós nos levantássemos para fazer um clamor. Os irmãos sabem que nós estamos em uma campanha de oração, uma campanha de 31 dias de oração, chamada o Nordeste para Cristo. São 31 dias de oração e um dia de mobilização evangelística. Aliás, aqui no nosso campo nós vamos estar mobilizados ainda mais dias, né? Porque já no sábado nós temos, na Vila Verde, uma ação social, e uma cruzada à noite, o evangelista gameleira vai pregar lá, e no outro fim de semana, nós também teremos uma grande cruzada ali na São Raimundo, e durante a manhã, uma ação social. Então, tomem parte nesses projetos. Ontem tivemos uma reunião acertando as estratégias, e tomem parte na estratégia da sua igreja para o Nordeste para Cristo. E hoje nós começamos a orar pelo Pernambuco. Eu estava um dia desse refletindo que tempo precioso é esse do Nordeste para Cristo. Porque nós sabemos que temos que orar pelos nossos irmãos aqui do Nordeste. Mas se não é uma campanha dessa, dá nada para passar o ano todinho e a gente se esquecer de orar pelos nossos irmãos aqui da nossa região, né? Mas glória a Deus por essa campanha, porque hoje nós estamos orando pelo Pernambuco, mas na frente eles estarão orando pelo Piauí. E assim toda a igreja do Senhor no Nordeste vai estar clamando por essa terra. Hoje os objetivos de oração, os dois gerais, é pelos projetos missionários a partir do Estado lá do Pernambuco, e pelo contínuo crescimento da igreja naquele Estado. O pedido, o objetivo dos kids é pela libertação de crianças e adolescentes de ações malignas que as impedem de buscar o Senhor. E o grande objetivo que é pôr almas, salvação de almas e vidas na mobilização do dia 9 de setembro. Vamos orar. Amado Deus e Pai que está nos céus, nós te adoramos, ó Senhor, porque tu é especialista em salvar. E a tua palavra diz, Senhor, que tu deseja que a salvação chegue a todos os níveis, a todos os tipos de homens. A todos os níveis de gente, de onde estiver uma pessoa, dos mais variados raças e credos e locais, tu deseja salvar. E, Senhor, tu que salva, nós te clamamos especialmente por essa nossa região, pela região Nordeste, pelos nove estados. Te clamamos, Senhor, que tu venha a sacudir essa região, do Maranhão até a Bahia, que haja salvação de vidas. Que haja, ó Senhor, um resgate de vidas que estão indo para o inferno e sejam trazidas para perto de ti. Senhor, nós te clamamos, ó Pai, pelas ações missionárias que são feitas a partir do Pernambuco. De todos os missionários que eles enviam para os interiores, para o Brasil. E na obra missionária que eles também tomam, ó Pai, está no Santo Apeleja, fora do Brasil. Nós queremos te pedir que tu levante mantenedores, que tu levante, ó Senhor, intercessores, inclusive nós, e novos missionários, para aquela igreja mantê-los lá no campo. Nós queremos te pedir que lá naquele estado, ó Pai, o Evangelho cresça, que seja destronado as fortalezas de Satanás. O Pernambuco é conhecido nacionalmente, ó Pai, pelo seu carnaval, em muitas as cidades, mas nós queremos te pedir que aquele estado também seja conhecido, por um povo de Deus que se levanta e cresce, ó Pai. Nós queremos te pedir pelas crianças, ó Deus, de todo o estado do Nordeste. Te rogando, ó Pai, que tu quebre toda a influência de Satanás, que as impede de conhecer o Senhor. Te rogando, ó Pai, para que na idade ainda novinha, na terra-idade, elas possam ser alcançadas, ó Pai, pelo Evangelho, porque sendo alcançadas enquanto criança, elas terão toda uma vida para se dedicar para Ti. Pai, no dia 9 de novembro, a Tua igreja, nas capitais, nos interiores, nas favelas, nos condomínios, nos mercados, nos pontos de ônibus, nas avenidas, nas vieras, estará pregando, intercedendo e anunciando que Jesus é o Salvador. Salva a vida, Senhor. Salva a vida, Senhor. Dá-nos vida, Senhor. Dá-nos almas, Senhor. Aqui no Piauí, ali no Maranhão, lá na Bahia, em todos os lugares desse Nordeste. Estende a Tua mão para salvar, para resgatar pecadores, para resgatar pessoas que estão, ó Senhor, escravizadas pelo pecado e pelo diabo. É no nome de Jesus que nós te pedimos e com fé, nós já te agradecemos. Meus queridos irmãos, e nesse contexto do Nordeste para Cristo, eu quero trazer uma reflexão com os irmãos acerca do caráter missional da ceia do Senhor. Se você toma ceia, você se compromete em anunciar o nome do Senhor. Quem pegou, pegou tudo. Se você toma ceia, você está se comprometendo em fazer o nome de Jesus ser conhecido, em espalhar o Evangelho das Boas Novas. A ceia do Senhor, ela é feita mensalmente. Nós aqui no Campo Grande de Seu, temos duas datas. A data em que a gente se reúne só na congregação, e a data que a gente se reúne aqui, enquanto campo. Para uma vez por mês, enquanto campo, e uma vez por mês, enquanto congregação, a gente cumpriu os dois, um dos dois ordenamentos, das duas ordenanças de Jesus. A primeira ordenança que Jesus deu, foi que nós devemos batizar. Que aqueles que creem em Jesus, devem ser batizados. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. E aí há uma celema, se esse batismo deve ser por aspersão, ou por imersão. Mas o que toda a igreja faz, é batizar. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. E a segunda ordenança, que Jesus deu, nós vemos ela no Evangelho, nos Evangelhos, na narrativa dos Evangelhos. E vemos elas aqui também. Quando Paulo, no versículo 23, diz que recebeu do Senhor, o mandamento, que ele também anunciou à igreja. É que, a igreja deveria se reunir, tomar o pão, tomar o vinho, e ser a, em memória, de Cristo Jesus. Diz que deveria haver isso, de forma rotineira, com a frequência, que a igreja decidir. E lá na igreja primitiva, isso era semanalmente. Todo domingo, os cristãos, se reuniam, e havia a ceia, do Senhor. E, então, nós fazemos este ato, como, o cumprimento, cumprimento, de uma ordenança, que vem diretamente do Pai. E essa ordenança, ela está, é, ligada, umbilicalmente, à grande comissão, da igreja. Está, é, ligada, de forma, sem, uma coisa, a outra, não pode acontecer. No direito, a gente chama isso, que é uma condição sine qua non. Sem uma, não tem como a outra acontecer. Sem, a anunciação do Evangelho, o coração do homem perdido, jamais, se voltará a Deus. E uma vez, que sem a pregação do Evangelho, o homem não vai, crer em Jesus. Ele, não vai, ser batizado. batizado, e em não sendo batizado, ele não vai participar, da ceia do Senhor. É por isso, que está tudo linkado, ligado. A grande comissão, quando Jesus olha, e diz aos seus discípulos, olha, ide, por todo mundo, pregai o Evangelho, a toda criatura. Isso aí está ligado, a primeira ordenança. E todo o que crer, deve ser batizado, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. E o batismo está ligado, com a segunda ordenança. fazeis isso, em memória, de mim. E, para ficar muito claro, acerca, da, do caráter missional, da ser do Senhor. Jesus, estarece, porque é sempre, que vocês, comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês, anunciam, a morte, do Senhor, até, que Ele, venha. Aqui, estão, dois, anúncios. Aqui, está, o imperativo, de um anúncio, de duas, grandes notícias. A primeira notícia, é, acerca, da morte do Senhor. E a morte de Jesus, está diretamente, ligada, a pessoa de Jesus. Porque, a morte do Senhor, a morte de Jesus, ela não é a morte, de uma pessoa qualquer. Ou ela não é, mais uma morte, de alguém, que está vivo, e morreu. a morte de Jesus, tem tudo a ver, com a sua pessoa, e é por isso, que ela é tão especial. E é por isso, que ela deve ser, celebrada, e lembrada, pela igreja. Porque a morte de Jesus, ela tem valor, especial, por conta, da pessoa de Jesus. Deus, é Deus, é Deus, que se fez carne, e pela sua morte, religa, pecadores, a um Deus, que é, santo. É, o sacrifício, perfeito, realizado, pelo cordeiro, perfeito, que é imolado, na cruz, o seu sangue, serve, para apagar, os pecados, dos crentes, de todas as eras, desde Adão, até, o último, crente, que se converter, Adão, Abel, Sete, Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Pedro, Paulo, João, Tiago, Bartolomeu, Maria, eu e você, não interessa, se está antes, ou depois de Jesus, o pecado, de todos os crentes, é apagado, porque ele, é o cordeiro, perfeito, que tira, a culpa, do mundo, é o, é o, a morte, de Jesus, ela é especial, porque ele, é o sacerdote, perfeito, e o sacerdote, você sabe, era o elo, entre, o povo, e Deus, e ele, é o sacerdote, perfeito, porque ele, é, ao tempo que foi sacrificado, foi ele também, quem apresentou o sacrifício, e na cruz, ele disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, o que fazem, aquelas palavras, não eram direcionadas, a Deus, simplesmente, por conta dos soldados, aquilo era Jesus, intermediando, a minha, e a sua relação, com Deus, dizendo, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem, o que fazem, perdoa eles, e Pedro e João, vai dizer, que Jesus, ainda hoje, é o nosso intercessor, e quando a gente, pratica alguma coisa, ele é o advogado, fiel, que está junto a Deus, pelejando, ao nosso favor, mas ele é também o rei, o rei, que morreu, pelos escravos, aquela placa, que estava lá, acima da sua cabeça, não era mentira, e ali havia, em diversas línguas, rei dos judeus, e nós sabemos, que ele não era rei, apenas dos judeus, que ele é rei, sobre todas as coisas, porque lhe foi dado, todo o poder, nos céus, e na terra, e um dia, toda a humanidade, vai reconhecer isso, há um imperativo, de que seja, anunciada a morte, do Senhor, e a segunda notícia, é a sua vinda, a sua volta, porque os homens, precisam saber, que é verdade, que Jesus morreu, mas é verdade também, que ele não, está morto, ele não está mais morto, porque ao terceiro dia, ele mostrou o seu poder, sobre o maior inimigo, do homem, sobre o inimigo, ao qual o homem, não tem como vencer, ele mostrou o seu poder, sobre a morte, ele derrotou a morte, e tomando, de volta a vida, ele voltou a vida, e ele está vivo, reinando, a destra de Deus, o Pai, e os homens, precisam saber, que um dia, todos, vão se encontrar, com aquele, que morreu, e está vivo, e todo joelho, vai se dobrar, e toda língua, vai confessar, os que estão no céu, os que estão na terra, e os que estão debaixo da terra, vivos, e aos que já morreram, que estarão ressuscitados, anjos, demônios, e o próprio diabo, chegarão naquele dia, e vão ajoelhar-se, e toda língua, vai dizer, Jesus Cristo, é Senhor, mas Jesus diz, que todas as vezes, que nós comemos desse pão, e bebemos desse cálice, a gente se compromete, com a ordem que ele deu, ide, por todo mundo, e pregai, o Evangelho, a toda criatura, Jesus está dizendo aqui, todas as vezes, que nós comemos desse pão, nós devemos discernir, discernir o que nós devemos fazer, com essa memória, com essa lembrança, de que ele morreu, e se você, toma o pão, e mete a mão, e toma o cálice, você está se comprometendo, em anunciar, a morte do Senhor, e a volta, de nosso Senhor, Jesus Cristo, todas as vezes, que você mete, a mão, para beber, para comer o pão, e beber o cálice, você está se colocando, como um missionário, de Jesus, Espúrjan dizia, que todo cristão, é um missionário, ou, um impostor, se você diz, que é cristão, mas não espalha, a mensagem de Cristo, e não vive, conforme Cristo ensinou, abrindo a verdade, você é um impostor, mas o chamamento, de Deus hoje, para nós, é que a gente, se examine, e se temos, temos sido impostor, nos arrependamos, dessa atitude, e nos comprometamos, em verdade, cada um, ele diz, coma o pão, e beba, o cálice, comer o pão, e beber o cálice, é se comprometer, em anunciar, a morte do Senhor, e a vinda do Senhor, em última análise, comer o pão, e beber o cálice, é se comprometer, com aquilo, que a gente, convenientemente, chama de missões, é estar, comprometido, com a missão, da igreja, glorificar a Deus, em primeiro lugar, e fazer Jesus, conhecido, em segundo lugar, é por isso, que há, um chamamento, a retidão, o que é bem verdade, que nós pregamos, com a nossa vida, e que credibilidade, terá, o Evangelho, se ele não muda, a sua vida, que credibilidade, terá, o Evangelho, se ele não muda, o jeito que você, trata as pessoas, se ele não muda, o jeito que você, convive com, os desacordos, se ele não muda, o jeito, que você convive, com os seus próprios sentimentos, e você dá espaço, para que os seus sentimentos, lhe governem, que credibilidade, terá, o Evangelho, de uma vida, de alguém, que parece, com o do mundo, mas a gente, não prega, só com a vida não, veja alguém dizendo assim, não, a gente prega com a vida, também com a vida, porque se fosse assim, Jesus não tinha dito, ide por todo mundo, e, pregai, anunciai, proclamai, sabe, sabe o que isso significa, que haverá situações, em que Deus vai abrir uma brecha, para você trazer a palavra dele, para você pregar, para você proclamar, para você dizer para alguém, ei, tu é pecador, tu está rumando ao inferno, você não é bonzinho não, a bem da verdade, por melhor caráter que você seja, você é pecador, e os pecadores, receberão a condenação de Deus, mas Jesus já veio aqui, a essa terra, padeceu a condenação, na cruz do calvário, e verteu todo o seu sangue, para que você, se arrependa, e tenha vida eterna, porque isso é o Evangelho, falar de quem Deus, Jesus é, e do que Ele, fez, por isso que a mensagem hoje, de examine-se, ela é examine-se, veja o que o Evangelho fez, na sua vida, mas também é examine-se, e veja, se você tem se comprometido, em verdade, com a pregação, do Evangelho, e para terminar, alguém já deve ter dito, que missões você faz, indo, ou, orando, ou, contribuindo, se você entendeu assim, você entendeu errado, porque, o vínculo com as missões, é indo, e, orando, e, contribuindo, que pode ser que você, não vá pregar lá no Japão, pode ser que você, não vá pregar lá na Bolívia, pode ser que você, não vá pregar, lá nas coivaras, mas lá na sua casa, quem Jesus colocou, para pregar o Evangelho, foi você mesmo, mas, na frente da casa do vizinho, quem tem que ir lá, e pregar, é você mesmo, as nossas orações, elas não podem ser centradas, em nós, e nas nossas próprias necessidades, quando existe nações, e nações, que ainda não foram alcançadas, pelo Evangelho, o nosso dinheiro, não deve servir, só para a nossa satisfação, quando o reino de Deus, precisa ser, patrocinado, para que mais e mais pessoas, sejam lançadas, enviadas, e alguns tem essa vocação, e vão para longe, hoje, mas existe um chamado, um chamado, a ir aos que estão perto, a ir, fechar a porta do quarto, e orar, para que vidas se movam, aos pés de Jesus, como nós oramos, aqui pelo Nordeste, existe um chamado, para que, peguemos, e, renunciemos, a alguma coisa, e com as nossas ofertas, nós passamos, investir, no espalhado, o reino de Deus, é com isso, que você, se compromete, quando você, toma a ceia, é por isso, que Jesus disse, porque todas as vezes, que comerem desse pão, e beberem desse cálice, vocês, anunciam, a morte do Senhor, até, que Ele, venha, todas as vezes, eu termino a mensagem, como comecei, e você mete a mão, e come o pão, e você mete a mão, e toma o cálice, você está dizendo, para Jesus, pode contar comigo, Jesus, no ministério de, anunciar o Evangelho, a toda criatura, pode contar comigo, Pai, você está dizendo, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, você está dizendo, para o Espírito Santo, eu quero ser canal, para que tu venha, a convencer pessoas, da justiça, do pecado, e do juízo, pegaram o pão, pegaram o pão, tomaram o cálice, é se comprometer, em espalhar, o reino de Deus, lembrando que no sermão profético, Jesus diz, ele há de voltar, e quando o Evangelho do reino, for pregado em todo o mundo, então, virá, o fim, e aí, tem grandes discussões teológicas, acerca de, o que é todo o mundo, mas eu sei de uma coisa, se nós estamos no mundo, e se o Evangelho do reino, ainda, está sobre os nossos ombros, é porque essa responsabilidade, ainda reina sobre mim e você, e com o ato de hoje, nós tomamos parte, e dizemos, nós somos parte, dessa responsabilidade, de ir, de orar, e de contribuir, para que o Evangelho, seja pregado, a toda criatura, que Deus em Cristo, nos abençoe.